Gente, olha só, integrantes do PCC vão começar a ser julgados, hein? Eles foram denunciados pelo Ministério Público. Nós vamos chamar a nossa Suzy Faria, a nossa delegada, que vai trazer informações pra gente, porque o bambu tá gemendo agora pra cima desses criminosos. Né, Suzy? Exatamente, Douglas. O julgamento já deve ter começado no Fórum de Viana. Estava marcado pra uma hora da tarde. Hoje, 15 integrantes do PCC estão na cadeira do réu. E eles serão julgados a partir de agora. Pelo quê? Bem, o Ministério Público do Espírito Santo começou a investigar a partir do momento que interceptou vários catux. O que é isso? Aqueles recadinhos que saem do presídio aqui pra fora, com ordens de quem tá lá dentro, normalmente uma liderança. E a partir dessas informações, levantaram uma série de questionamentos. que agora vão ser todos abertos nesse julgamento. De que maneira? Por exemplo, descobriram como funciona o dia a dia, quem estava portando arma, quais os homicídios, pra onde o pessoal ia, quais os novos integrantes. Enfim, uma puxadinha nesse novelo embaraçado aí, do primeiro comando da capital, essa facção paulista, que também está aqui no Espírito Santo. E foi descoberto que a base deles seria o bairro de Divinópolis. Lá, só quem manda é o PCC. Através desses documentos, eles levaram essas 15 pessoas de 64 que estavam sendo investigadas. E hoje, começam os julgamentos deles lá no Fórum Diviana. Douglas. Valeu, nossa delegada Suzy Faria pelos detalhes.